Porque, pra que eu vou cair de novo no pecado, pra que confessar? Que que adianta rezar? A gente reza, 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 depois, tudo tá do mesmo jeito? Cada vez que só vai fazer comida, só tem que fazer como se fosse a única vez. Pela primeira vez e pela última. Pra gente tomar consciência que a gente tá construindo o reino, cada coisa que a gente faz, a gente divide e fazia assim, como se fosse a primeira e como se fosse a última vez que eu tô fazendo. Deus tá conversando comigo, Deus tá me falando. Tá passando roupa, Deus tá lhe falando. Se o ferro não tiver quente, e pode ver lá que o ferro tem aqueles numerozinhos lá assim. Se é uma roupa de algodão, põe ali no 4, no 5, se é seda, tem que vir pro 3, se for um linho, tem que ir lá pro 7, pro 8. O ferro tem que tá bem quente. Assim tá bem a minha vida. Há momentos em que eu preciso intensificar a minha vida de oração. Há momentos que as coisas vão tão mal. O pano da minha vida tá tão marrotado, que eu preciso da temperatura máxima do ferro. Eu preciso encher ele de água pra sair bastante vapor e pôr ele lá no 7, 8. E às vezes eu tenho que passar e repassar e chifrar aquela água ali, o vaporzinho em cima e ir de novo e olhar. Porque a minha vida tá assim. Então é aquela hora que eu preciso de rezar mais. Eu preciso dobrar mais de olho no chão, preciso buscar mais a força espiritual. Eu não posso, eu não posso entregar os pontos. Ah, o que que adianta eu passar essa calça aqui, porque o meu marido vai usar, já vai marrotar mesmo. Tá vendo que Deus fala através de coisas simples pra nós? A gente fica buscando Deus igualzinho a primeira leitura. O bezerro de ouro. Uma coisa longe, bezerro. Lá em cima um bezerrão. Aí fica fazendo assim pro bezerro lá. Lá em cima um bezerro lá.